É na batida do swing do barão, chama o CD Eu parei de sofrer, eu parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir, vou com rolê, quero curtir, pegar de sofrência Agora vai ser farra todo dia, vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou, eu vou descer boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou, eu juro de você não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, eu parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir, vou com rolê, quero curtir, pegar de sofrência Agora vai ser farra todo dia, vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou, eu vou descer boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou, eu juro de você não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou, eu vou descer boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou, eu juro de você não vou nem lembrar Chama o barão, é na batida do swing Chama o barão, chum, 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 SX-60 Chama o barão, chum, 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 chum É os ensaios diferentes Chama o barão, chum, 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 chum